Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de La Lone in the Dark, o novo pesadelo no ultimo episodio a gente abriu a senha la da biblioteca mas eu decidi começar a explorar a mansão ai pra... Descobrir onde é que tem que preencher o frasco que tem que encher com água que a gente ainda não usou e achar onde é que ta a outra metade da foto porque aqui tinha a senha vim ali dando a escada, aqui dando a biblioteca eu vim da outra escada ali tem que entrar em todo lugar eu já vim aqui por baixo acho que eu vou entrar naquela... aquele corredor estranho, mas será que eu vim por ali? agora eu não lembro eu vim pela escada espiral se eu não to enganado aqui eu já passei, não achei nada eu não sei se eu desci a escada... A porta para entrar aqui é um corredor sem saída. Então aqui tem uma com a fala, aqui tem um negócio velho que ainda funciona, devia dar para encher a água aqui. E aí? E aí? E aí? E aí? Uma torneira enferrujada, mas que ainda funciona. Tipo, não tem mais bosta nenhuma para fazer aqui. E aí? 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 Ele fala que o frasco é muito leve. É que desgraça, tinha um bicho escondido aqui em baixo do lado. Aqui não tem mais nada piscando aqui. Ah, o negócio fala, deixa claro de um jeito que ele tem que ir ali pra... Caramba, começou a aparecer bicho aqui. Agora que estranho, era pra encher isso aqui de água. O que é isso? Tanto que senão eu não falaria isso aqui Tanto que senão eu não falaria? Tanto que senão eu não falaria? Tanto que senão eu não falaria isso aqui 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 Tanto que senão eu falaria isso aqui Tanto que senão eu falaria isso aqui Tanto que senão eu falaria? Tanto que senão eu falaria? Tanto que senão eu falaria 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 Tem um ar, não é? Tem um ar, não é? Acho que isso aí é lá na sala principal. Bicho desgraçado. Eu tô aqui e é só andar até ali. E aí 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 Tem ali ó Tem ali aquela escada ali que tá trancada. Que é a do esgoto que a gente veio. E aí E aí E aí E aí Tem E aí E aí E aí E aí E aí entra na biblioteca segundo piso acho que deve ser essa escada ai acho que ele vai dar uma olhada la a gente ja ta no mesmo andar mesmo o terceiro ja ta tudo aberto então acho que é ele mesmo essa segunda a segunda olha a primeira tem 3 portas aqui essa daqui olha onde é? f est leste vamos dar uma olhada o que tem no leste da casa pô não tem nenhuma porta para abrir o leste da casa ah tem aquela ali no corredorzinho ali como é que a gente chega la agora? só seguir até o final do corredor a 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 agora eu lembro que essa salinha aqui da biblioteca está cheio de porto fechado também só que não aparece no mapa mas mas essa bosta essa chave não abre mas que vai dando na escada mas que vai dando a 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 ae a ae a 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